MÚSICA 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 Boas pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo desta vez nós estamos aqui para um vídeo de um unboxing que é unboxing de uma câmera serve para as livestreams e é playstation de câmeras comuns vocês sabem é uma câmera mesmo da playstation que é uma complicação porque a playstation só aceita câmeras mesmo que foram criadas por ela neste caso é só uma e está aqui o como vocês podem ver eu acho que eu não levo direitos de autorais mas pronto ela é assim tem assim um suporte que as cenas todas que ninguém quer saber dá também para VR serve para VR eu não tenho porque não há guito não faz mal mas pronto vamos sacar aqui a nossa faca CSGO empurra e uma hein xox 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 Vou escolher agora, olha está bem aberto. Ok, aqui logo de princípio... Se eu estragar mano, culpa é vossa. Aqui de princípio já temos aqui o suporte dentro do saquinho. E pessoal, o suporte é assim vocês podem. Vocês têm estas duas partes que dá para dobrar. Vocês podem dobrar esta parte aqui e esta daqui. Muito simples, a câmara fica apoiada aqui. A câmara é cilíndrica, portanto fica apoiada aqui neste sítio. E vocês podem meter assim desta maneira, a televisão fica assim por baixo. Pode ficar assim desta maneira. Ou então podem usar o suporte como aqui está, assim. Sempre que ir para a segunda parte. Porra, já estão a sair coisas. Não, você é burro cara, que louco. A câmara acabou de cair porque eu abri pela parte errada. Portanto... Oxalá que funcione. Não tem moça nenhuma. Ok, acho que está de boas. A lente não está partida. A câmara é assim. Vem com este fio aqui por trás que não dá para tirar. Tem aqui o símbolo da Playstation deste lado e deste lado. Depois, ela tem estas duas câmaras que só uma delas é que vai funcionar da live. A outra eu sinceramente não sei. Ela tem um microfone incorporado. Acho que é incorporado que se diz, mas não quero saber. A outra câmara é que eu sinceramente não sei para que é. Tenho este fio aqui bem longo. Um fio aqui bem longo. Com esta entrada. Não é entrada USB. Atenção, isto não é USB. Que vai entrar na parte de trás da Playstation. Ou seja, é bom porque poupa-vos aquelas duas entradas que vocês têm USB à frente. Eu mandei vir a câmara da Fnac. Portanto, vocês se quiserem já sabem, foi um bom preço. Agora eu gostava de saber para que é que serve a outra câmara. Como vocês estão a ver aqui. Foca. Foca. Vocês podem metê-la assim desta maneira e fica em cima da televisão. Ou então desta maneira e fica à frente da televisão. Ou deitada como está aqui em baixo. Ou assim. Tem várias formas. Agora eu queria saber para que é que serve a outra câmara. Como vocês podem ver aqui nesta parte ela pode se mexer 25 graus ou para cima ou para baixo. Dando várias opções de imagem para as vossas livestreams. Ela tem uma câmara de 1280 pixels. E a outra câmara de 200. A temperatura de funcionamento vai de 5 graus até 35. Portanto, se vocês tiverem a utilizar durante várias horas. Coisa que não é recomendado. Pode aquecer muito. Não digo derreter. Quer dizer, não sei. Não vou fazer o teste também. Não estou para estragar. Ela pesa 152 gramas. Interessante. Ok. Acho que aqui no manual está tudo. Não gosto de manuais também. Ela é compatível com a PS4. São 6.0. E agora vamos montar porque não preciso mais de nada. Bem, montando os passos a fazer são simples. Nós vamos meter a câmara aqui com o fio no meio. Como vocês podem ver. E depois é só fazer pressão. Afinal não é só fazer pressão. Assim. Ela assim ainda está a mexer muito. Como vocês estão a perceber. Ela solta. Portanto, o que é que vocês vão fazer? Este fio que está aqui para cima. Vai ter que ficar para baixo. Pronto. E agora está encaixado. E ela fica assim desta maneira. Assim fica bem top. Acho que é uma câmara assim muito interessante. Bonitinha até para a gente namorar. Para nós podermos namorar com esta câmara. E agora vamos ver como é que ela fica. Espera aí. Eu não tenho aí os queijos a ladrar. Cal! Não funcionou. Eu vou usá-la primeiro. Primeiramente desta maneira nas lives. Depois se vocês quiserem que eu mude. Já sabem. É só comentar ou no vídeo em baixo. Ou nos comentários do vídeo. Ou mesmo nas próprias lives. Acho que fica fixe aí em cima. Fica a dar assim uma visão de toda a parte de trás. Acho que está fixe. Boring! Bem pessoal. Eu vou aproveitar esta parte final aqui do vídeo. Não só para nos despedir. Mas sim também para vos dizer que nós temos patrocínio com a Fatal Grips. O link aí do site vai ficar aí na descrição. Vocês já sabem. Se vocês usarem o código KINGSCLAN antes de finalizar a compra vão obter 10% de desconto. E já sabem. Os produtos são muito bons. Eu vendei capinhas de comando. Xbox PS4. E também vendei aqueles grips que fica lá no analógico. Muito bom. Produtos de qualidade. E também. O que eu mais gostei. O que eu mais gostei. Foi dos teclados mecânicos. E do rato. E também dos Mouses Padman. Aqueles Mouses Pad são muito bons. Vocês já sabem. Fatal Grips. Aí para vocês usarem. KINGSCLAN. 10% de desconto. Antes de finalizar a compra. Deixem o vosso like se vocês gostarem do vídeo. Ou não. Deixem na mesma. Subscrevam-me se forem novos. Compartilhem com os vossos amigos para dar o forte apoio. Fiquem bem que eu já estou a ficar mal do braço de aguentar a câmera. Tchau.